Tudo bom, pessoal? Hoje, sábado, nós estamos trabalhando aqui no escritório de Houston e eu quis gravar um vídeo com a Cris porque ela trouxe. Na verdade, nós vamos gravar dois vídeos hoje. Vocês vão ver dois assuntos diferentes, nós vamos postar um em cada dia, mas a gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é um caso que aconteceu na semana passada aqui no escritório de um cliente que estava com visto o EB-5, mas como os EB-5 estão todos suspensos, a gente não sabe até quando, reza a lenda que devem julgar e devem votar no Congresso a partir de março, final de março, e aí vão fazer a proposta, vão fazer a votação. Pode ser que demore um pouco mais e muitas pessoas estão aproveitando para aplicar um EB-2 ao invés do EB-5. Então, existe aquele caso do cliente que está esperando o EB-5 já há muito tempo e quer ter uma decisão um pouco mais rápida e ele tem um perfil para um EB-2, ele acaba sendo direcionado para um EB-2. existe o perfil daquele outro que pretendia fazer um EB-5, mas agora nessa instabilidade de abre, não abre, vai, não vai, 500, 900 mil resolveram fazer visto os EB-2 e a Cris quis falar sobre isso. So, Cris, thank you very much. And can you explain them what's going on and what's happening between the EB-5s and EB-2s and what are the options the client has for EB-2s if they want to file on EB-5, so can you explain it a little better, please? Okay, sure. So, on June 30, 2021, the EB-5 regional center program sunset, meaning that it expired, and everyone anticipated that Congress would reauthorize it because this is a vital program for investors to invest $500,000 in a regional center and get their green card based on that investment. Unfortunately, Congress has not reauthorized this very important program, although it is anticipated that they will, but it has not happened yet. And so, we don't know when it's going to happen, unfortunately. And so, a great option for many people who are in a position to invest this kind of money probably will qualify for an EB-2 and IW. Yes, that's a possibility. So, Cris, what should I do if I was planning to file an EB-5 and then I'm just waiting and waiting and waiting and I have no definition on this kind of visa, so what should I do? Well, don't wait anymore because you have the option of an EB-2 and IW available. And what you should do is consult with an attorney who can evaluate do you have the qualifications to actually be able to file an EB-2 and IW. And I think it's very important that people out in the world consult with an attorney at a law firm versus a consulting company or a commercial company because only an attorney is really going to be able to evaluate legally whether or not you qualify for an EB-2 and IW, not a paralegal or somebody who doesn't have a degree and practices in this field who knows the law and how it's evolving every day. Yes, that's very important. Então, como a Cris disse, conversem com o advogado, conversem com quem tem experiência. Empresas de consultoria não são empresas de advocacia, não têm registro como advocacia, não podem praticar advocacia. Converse com o advogado, isso eu sempre falo para as pessoas. Às vezes, muita gente chega em mim e fala, poxa, mas você vai cobrar uma reunião para conversar comigo e olhar o meu currículo? Eu sempre digo, né, advogado que estudou 5 anos, fez 3 anos de mestrado, 2 anos aí fazendo especialização, mais 3 anos e meio de doutorado, óbvio que um advogado desse tem custo e óbvio que esse advogado sabe o valor do trabalho dele. Então, como um advogado, ele vai cobrar sim para fazer a análise do seu currículo, a análise do seu background e a possibilidade que você vai ter de efetivamente fazer um processo desse, tá? Então, conversem sempre com advogados, daquele que você confiar, aquele que estiver mais próximo da sua confiança e do seu ideal e da sua filosofia, converse com ele, com certeza ele vai saber direcionar você para o melhor para o seu processo e não para o melhor para a empresa comercial, certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Chris. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Obrigado, todos. Obrigado. Obrigado.